Quer ser meu aluno e fazer parte da consultoria com mais de 1.800 alunos em todo o Brasil para homem e para mulher? É só clicar no primeiro link da descrição e conhecer um pouquinho mais a consultoria online. O que acontece se eu tomar duas doses de pré-treino? Fica muito perigoso ou é top? Então, galera, isso vai muito do pré-treino que você utiliza. Então, por exemplo, se for um pré-treino que um scoop, uma dose, já tem 420mg de cafeína, aí você tem que tomar cuidado, que já é uma dosagem bem alta. Então, se você utilizar dois dosadores, vai virar ali 440mg, 840mg, então fica muita coisa. Agora, se for um pré-treino que tem 210mg, utiliza, se não está fazendo efeito, faz muito tempo que você utiliza, você pode aumentar, até uns dois scoops, não tem problema. Então, vai muito da dosagem. Se estiver muito estimulante, já for muito alto em uma dose, eu recomendo você utilizar só uma. Ou, assim, você pode até utilizar em horários diferentes, tipo, utiliza no meio da manhã, você utiliza uma dosagem, depois lá, tardezinho, umas 6, 7 horas depois, você utiliza outra dose, aí não tem problema. Mas é estimulante, vicia, depois você depende disso. Então, fica nas 420mg no dia ali, já fica tranquilo. Às vezes, bebe muito café também, aí acaba prejudicando um pouco.